R.C.D. 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 O top do som automotivo. R.C.D. 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 RCD, o top do som automotivo 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 Um dia minha filhinha, me agarrou pela mão Papai, você me acompanhou, para uma apresentação E me levou numa igreja, onde reina você Me apresentou para o papo, e me fez a convencer Depois de muitos vocês, meu chão é uma emoção Tomei a unha sagrada, minha senhora como eu Daquele dia branqueira, tenho o mesmo coração Nunca mais fiquei em baralho, me livrei pra tentar ser Cachê, que a bicha se afundei, uá Isso é pra dançar, me engoladinho Do jeito que o São José não gosta Tomei, bebe, serra Puxar mais um, vá Segura o rei no baralho, menino Cê forrou o pé de serra RCD, o top do som automotivo Eu fui o rei do baralho, homem de mal intenção Joga cartilho, joga cartilho, bebe, 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 bebe Quando eu sentava no jogo, sentava de travessão Não sento, removi-se, ou ainda valeu pagão Já me vi uma gachaça, me enxurada com limão Puxava, puxava, puxava os olhos E me enxurava o garqueiro Rombava uma galinha e duas Jogava a roupa no chão Botava a roupa no bolso Dava, me enxurava, me enxurava o garqueiro Vai, vai E vem, meu filho Chama pra dançar, pra ficar bonito Um parceiro do guia Já me chamava a lenção E pra ver, virava a mesa Me chamava pela frente Outro mais pelo gritava Era o mínimo a discussão Segui o jogo de novo Mas nem goia não tinha não Quando a mãe cresceu o dia Não me restava o do chão Chegava em casa com sono Já dava roupa explosão A mulher pedindo roupa Filho pedindo pôr E eu não tinha pra dar E maldita Puxa, se acordeu Um dia a minha filhinha Me agarrou pela mão Papai, você me acompanhou Para uma apresentação E me levou numa igreja Onde reina da emoção Me apresentou para o papo E me fez a convencer Depois de muitos de vocês Meu chão era a emoção Tomei a unha sagrada Minha cena como eu Naquele dia branquinha Tenho o preço do coração Nunca mais fiquei em baralho Me livrei pra tentar ser R.C.D. O top do som automotivo Penseu que o mundo Tomei a unha sagrada É uma vida no gato que gosta do fulano Pensa que o mundo tá de lão O rodo bonitinho é o cheiro da mulher Pega todo sanguinho de valente Cachorro que manda a gente me abraça com o jacaré E o bolo na cabeça da lança Passou na minha ramona só com o jeito que vier